Bom, estou aqui com o Antony, jogador do Napoli da VP, que hoje conseguiu uma grande vitória 5x3 contra o Galatasarrada aqui pela Copa Guri de Futsal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida aí, como é que foi pra conquistar essa vitória. Boa tarde a todos. Então, a vitória hoje foi muito guerreira, né? Hoje o jogo foi muito pegado, o time do mal, o time muito forte. Mas hoje conseguimos botar a bola no chão, conseguimos organizar, que nosso time também é com a bola no pé. Mas hoje nós deixamos ele um pouco com a bola no chão, no pé, né? E eles tiveram umas oportunidades, mas nós conseguimos abrir o placar no começo e manter, eles empataram. Mas assim foi em seguida e conseguimos sair com a vitória. E vai querer dedicar essa vitória e o gol que você fez hoje aqui pra quem? Vai querer dedicar pra minha família, pra minha mãe, pra minha namorada, a Laís. E esse gol é pra ela. O golzinho. Faltou mais um aí, vamos lá.